Com o meu filho, no Rio Formoso, e vi, parecia ainda que precisa ser enfrentado. Agora, tratando especificamente, gente, desse problema do turvamento e depois dos brejões, eu sou contrário a dizer, a gente não tem que apontar o dedo, não, a gente precisa, não se resolve um problema sem saber quais são as causas. E tem três causas nessa questão do turvamento, ou três entidades ou classes de pessoas que podem ajudar na solução, porque fazem parte do problema. São Pedro, porque é o da chuva, o poder público por causa das estradas, e os proprietários de áreas, seja de turismo ou de agricultura, porque são eles que estão naquela beira de rio ali. Como com São Pedro não dá para a gente fazer taque, né, Alexandre? Então, temos que trabalhar nessas outras duas pontas. O poder público, não dá para fazer taque, não manda chuva de 200 milímetros, não manda de 120, manda aos poucos, não, não dá. Então, a gente tem que saber que temos chuvas fortes aqui, que com as mudanças climáticas, como aquela questão de Anocre, Las Brujas, Las Ais, ou seja, a mudança climática, você pode até não acreditar, mas ela vai vir. Então, com essas mudanças climáticas, com esse tempo, nós temos que nos preparar cada vez para chuvas mais fortes e mais irregulares. A minha chácara, eu tenho a chácara aqui há 13 anos, deu uma enchente esse ano, que nunca tinha chegado nem perto, passou da metade da casa. Então, a gente sabe que isso vai acontecer, e se não houver responsabilidade de quem tem que dar a resolução para o problema, vai só piorar. Então, temos que fazer sim um trabalho em relação ao poder público das estradas, que é um grande contribuinte. Não sei, Paulo, se ainda continua naquela mesma visão, 70% é problema das estradas, 30% das propriedades. Então, 70% do problema é o poder público ter que resolver essa questão das estradas, e o restante dos proprietários com trabalho de micro-bacia. Então, a solução é fazer uma apresentação de porta-pada, eu falo, não tem, não tem apresentação. A gente sabe como tem que resolver o problema. Mas tem um problema de recuperação de mata ciliar, conservação de solo, caixa de retenção, estruturação das estradas com esse tipo de material. E um trabalho interligado entre a área rural e as estradas. Não adianta vir à prefeitura e jogar toda a água na estrada dentro da propriedade, causar erosão lá dentro. Como também não adianta o cidadão da fazenda jogar toda a sua água na estrada, acabar com a estrada e fazer um dano ambiental no rio. Então, já para o encaminhamento, eu sugiro, em primeiro lugar, que a gente reforce a questão do cumprimento da lei. Os 50 metros de mata ciliares que são previstas em Bonito e que, no meu entender, por ser lei municipal mais restritiva, não aplica a área consolidada do Código Florestal. Os 150 metros que a atividade de agricultura precisa preservar. A lei 1871 que fala que todas as propriedades e estradas têm que ter caixa de retenção, trabalho de conservação do solo. A lei municipal, conjugada com a estadual, que transforma esses rios em rios turísticos e, por isso, proíbe o gado de beber água no rio. E aí me parece que falta ainda, deputado, uma legislação para proteger de forma mais clara os brejões, porque, no nosso entender, é uma área de vereda e, portanto, é uma área de APP e não poderia estar sendo drenada, mas isso tem uma discussão jurídica sobre isso. Então, deveria ter uma legislação mais clara. E teve também uma iniciativa de uma lei municipal, vereadora, que era deixar mais clara essa obrigação de conservação de solo. Qual é essa sua vocação turística? É um patrimônio muito grande da gente ter na mão e não cuidar desse patrimônio. E aí, com isso, a gente foi encarando as realidades. A primeira delas é a necessidade de conservação de solo. A gente sabia que os proprietários estavam descapitalizados, muitos pequenos proprietários de bacias de leiteira, como é na região do Mimoso. E nós conseguimos, via termo de ajustamento de conduta, comprar trator, terraceador. O proprietário entrava com combustível e a gente fazia... Cadê o Paulo aqui da Graer? Trabalho de micro-bacia. Um excelente trabalho que o Paulo é um dos maiores conhecedores dessa questão de solo aqui do município. Então, a gente fazia esse trabalho incentivando. Assim como incentivamos também o Sr. Nersi, por conta do Balneário Municipal mesmo, tinha uma parte de compensação. O municipal é o Balneário do Sol. Tinha uma parte de compensação. Plantou mais de 25 hectares de mudas em propriedade de terceiros para poder fazer recuperação. Então, a gente sempre buscou incentivar e buscar esses alternativos. Trabalhamos também, não só sobre o setor... Porque não é só o setor de agropecuário que é responsável. O setor de turismo também é responsável. Trabalhamos com a necessidade do licenciamento municipal do turismo. Trabalhamos com a necessidade de controle de pessoas. Quem não lembra o que era um carnaval no Balneário Municipal aqui, que é do... Desanimador, a gente vê que 15 anos depois do que o Formoso Vivo começou, quando a gente começou a recuperação das matas celiais aqui em Bonito, no Rio Formoso, depois expandiu para o Rio Formosinho, em Umas, Taquarau, Córrego Seco, Queima Boca... 15 anos depois, a gente vê Bonito ainda discutindo o que tem que fazer para preservar os rios de Bonito. Eu tinha uma visão, secretário, já falei isso para o senhor, que eu falei, a gente precisa trabalhar muito forte. Isso daqui, 15 anos atrás, 10 anos, se a gente conseguir segurar, em 10 anos ninguém vai pensar mais em estar desmatando, ninguém vai pensar mais em estar abrindo novas áreas, ninguém vai estar pensando mais em ocupar a beira do rio. Isso vai ficar tão óbvio, os desastres ambientais, que ninguém vai cogitar a cabeça de estar fazendo esse tipo de situação. E a gente vê que isso não aconteceu, o Pantanal está sendo desmatado, a Amazônia está sendo desmatada, os rios estão com as matas celiais ocupadas, as situações urbanas de esgoto, de lixo vão piorando, mas a gente não pode perder a fé. Então, esse histórico que eu queria relembrar, a maioria das pessoas aqui sabe, foi justamente quando a gente começou esse trabalho de recuperação de matas celiais no Formoso, há 15 anos, com a parceria da Fundação Neotrópica, que foi sempre uma entidade que, se aquele trabalho que a Neotrópica defendeu, tecnicamente, 15 anos atrás, tivesse sido feito e continuado, talvez a gente não estava vivendo essa situação hoje aqui. Então, a gente começou isso implementando a lei. Implementando a lei. Quando nós começamos essa discussão, não se falava em Código Florestal e Munito, não se falava na Lei 1871, eu sou péssimo para decorar. A lei não se aplicava. Que é essa lei que diz que, em 150 metros, não pode mineração, agricultura e extração de madeira. E pode ecoturismo, pecuária e mais uma, apicultura. Então, começando implementando essa lei, começando implementando a lei municipal que transforma os rios, bonito, prato e peixe em rio cênico e proíbe o gado beber água no rio. Ah, proíbe por quê? Por que o gado indo beber água no rio carrega material para o solo e faz o turvamento? Mas por que esses rios específicos? Esses rios têm que ser tratados de forma diferenciada. Eu sempre defendi, não é o Rio Miranda, que é um outro tipo de turismo, de pesca, de uso de água. Esses rios, cristalinos de Bonito e da Serra da Bodoquena, têm que ser preservados de uma forma diferenciada. Quem tem propriedade ali, o poder público, o propriedade, tem que saber que tem uma grande responsabilidade na mão. É uma questão de solidariedade entre as pessoas, dos demais que vivem daquilo, e entre as gerações, das outras pessoas que virão. Que bonito, nós vamos passar por essa terra. E a cidade tem que continuar com essa sua vocação turística. É um patrimônio muito grande da gente ter na mão e não cuidar desse patrimônio. E aí, com isso, a gente foi encarando as realidades. A primeira dela, a necessidade de conservação de solo. A gente sabia que os proprietários estavam descapitalizados, muitos pequenos proprietários de bacias leiteiras, como é na região do Mimoso. E nós conseguimos, via termo de ajustamento de conduta, comprar trator, terraceador. O proprietário entrava com combustível e a gente fazia, cadê o Paulo aqui da Graer? Trabalho de microbacia. Um excelente trabalho que o Paulo é um dos maiores conhecedores dessa questão de solo aqui do município. Então, a gente fazia esse trabalho incentivando. Assim como incentivamos também, o Sr. Nersi, por conta do balneário municipal mesmo, tinha uma parte de compensação, o municipal é o balneário do solo, tinha uma parte de compensação, plantou mais de 25 hectares de mudas em propriedade de terceiros para poder fazer a recuperação. Então, a gente sempre buscou incentivar e buscar essas alternativas. Trabalhamos também, não só sobre o setor, porque não é só o setor de agropecuária que é responsável, o setor de turismo também é responsável. Trabalhamos com a necessidade do licenciamento municipal do turismo, trabalhamos com a necessidade de controle de pessoas. Quem não lembra o que era um carnaval no balneário municipal? O que é duas, três mil pessoas no balneário municipal? Não tinha controle de voucher, não tinha controle nem de entrada de dinheiro ali. Então, a gente trabalhou nessa área. Trabalhamos em parceria com os prefeitos na questão de destinar a secretária. O ICMS Ecológico, não sei se ainda vai, mas uma parte do ICMS Ecológico aqui de Bonito vai para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que é regido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é um dos mais fortes do Estado, porque a população realmente participa. Participa do setor agrícola, participa do setor turismo, participam as ONGs. Não sei se ainda vai, mas era uma forma de financiar e esse dinheiro financiou a restauração do viveiro municipal e muita coisa. A gente também atua, esse mesmo trabalho, quem está preocupado com o brejão do Rio da Prata, cadê o Juca? Está aqui, não. Não conhece também a preocupação, não é, Juca? Do brejão do Rio Formoso, que também está seriamente ameaçado. Eu sou testemunha. Um dia o Rio Formoso estava turvo, eu fui lá na nascente dele, na Fazenda América, acho que é... Fazenda América, não é isso? Fui lá na nascente dele, estava nascendo turvo. E quando chegava aqui no Balneário Municipal, estava limpo. Porque esse brejão do Rio Formoso é o grande responsável pela limpeza do rio nessa região, especialmente aqui para baixo. A gente trabalhou em cima também do poder público que tem que fazer a parte dele. Aqui tinha mais de 500 ligações irregulares de esgoto, água ligada... Esgoto ligado na água pluvial que chovia ainda todo para o rio. E o contrário também, água pluvial ligada no esgoto que chovia e estourava a estação de esgoto. A gente pressionou tanto a Samessu com o termo de adicionamento de conduta, com ações judiciais, com perícia, que eles criaram aquela estação de esgoto lá que precisa ser monitorada. A gente vai conseguir parceria com as universidades para fazer um monitoramento para ver a qualidade daquilo lá. Nós trabalhamos muito fortemente também na área urbana, na questão de loteamentos irregulares que também ocupam beira do rio, beira dos corredos urbanos. Então, o Ministério Público também atuou muito fortemente aqui na questão de um dos principais problemas em especial dessa do turbamento, que é a questão de manutenção de estradas. Quando o aeroporto de Bonito teve um problema que não teve um estudo de impacto ambiental adequado, uma das medidas, além de realizar... de que é o 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 que